Saturno Retrógrado Saturno Retrógrado Saturno Retrógrado o que é que ele faz? Trava-te, ok? Podes ter aqui algumas limitações, algumas dificuldades, as mesmas coisas podem demorar para acontecer, podes sentir algum peso em cima de ti, parece que as coisas não andam, parece que está tudo em cima das tuas costas e custa um bocado avançar. No entanto, eu quero que tu te lembres que o Saturno, a única coisa que ele te quer dizer é que tu ainda não tens a estrutura necessária para seguir em frente, ok? Ainda precisas de mais qualquer coisa, precisas de aprimorar um pouco mais, precisas de estruturar melhor. Lembrando-te que é muito importante nós criarmos metas, ok? Metas bem definidas, onde é que nós queremos estar, quando é que nós queremos estar nessa posição, de forma a que as coisas todas vão correndo. Claro que, obviamente, todos os planos a gente pode ter que mudar alguma coisa ao longo do caminho, mas desde que tu tengas um plano bem definido, sentes-te muito mais segura, estás mais segura a seu Saturno também, e ele pensa assim, ah, ok, agora ela já está mais preparada, vamos lá, tira um bocadinho ali aquelas limitações, ok? Mas é importante que te estrutures bem o que é que tu queres em termos futuros e não fiques simplesmente para aquela ideia, ah, vou fazer isto, pronto. Não, ok? Tem que estar as coisas todas muito bem estruturadas, que é para tu teres bons resultados, ok? Mesmo assim, vou tirar uma carta do Oráculo da Estocatomância, só para termos uma noção em relação à tua energia durante este Saturno Retrógrado. Os meus amigos Touro. Ora, Caranguejo. Ok, então, Caranguejo é uma carta muito sensível, ok? Significa que tu vais estar a passar uma fase, um bocadinho mais de sensibilidade, e isto pode significar, por exemplo, baixa de sistema imunitário, podes estar muito mais cansada, desgastada, ok? E isto também significa que tu vais estar a cuidar mais dos outros do que de ti, ok? Vai estar mais disponível para os outros, para o que os outros precisam, para os fazeres dos outros propriamente, para aquilo que tu precisas e cuidares de ti, ok? Por isso esta é uma carta que chama a atenção, diz alô, atenção, pensa mais em ti, o que é que tu queres, o que é que tu precisas. Esta carta representa muitas vezes também a família e a casa, ok? Então tu podes, por exemplo, não estar a avançar em qualquer coisa na tua vida por causa da família ou da tua casa, ok? Então lá está, está a limitação que eu estava a falar há bocado, ok? Mas o que esta carta quer dizer é que tu tens que rever a maneira como tu estavas a fazer as coisas, provavelmente dar mais importância a ti e não tanta importância aos outros e criar a tal estrutura que eu estava-te a dizer para conseguires seguir em frente. Esta é uma carta muito caseira, ok? Nós estamos a falar de uma área que tinha muito mais a ver com o fora de casa e para o mundo, né? A área social, a área da carreira, dos objetivos profissionais. Por isso esta é uma carta que parece que desvia-te um bocado para a área familiar, mas é importante que tu te lembres que também tens que dar atenção a ambas as partes, né? Então seja para a carreira, seja da área familiar, o que não podes exagerar, nem num lado nem no outro. E aqui com esta carta dá uma sensação que tu vais estar a exagerar um bocado com a área familiar, por isso era muito importante que pensasses um bocado mais em ti, um bocado mais na tua carreira e levasses-se avante então esses tais teus talentos fantásticos, ok? Mesmo assim eu vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia do Saturno Retrógrado, para os meus amigos Toro. Olha, exatamente, ok? É necessário fazer-se uma mudança muito forte. Atenção que estas são duas cartas de água, muita sensibilidade, muita emocionalidade, não são assim cartas que sejam muito favoráveis, ainda para mais falando em Saturno, que é um planeta que trava, ok? Então tens mesmo que cuidar de ti, ok? Tens mesmo que olhar para ti, tens mesmo que fazer uma mudança, uma transformação bem grande naquilo que tu queres para a tua vida e lá está, estruturar, organizar, planear para estares mais segura, para te sentires bem, para poderes seguir em frente. Muitas vezes até para poderes fazer frente à questão familiar que possa acontecer, de maneira que tu digas, não, é para ali que eu quero ir, é assim que tem que ser e começas a ter um bocado mais de determinação, ok? Coloca intensidade naquilo que é realmente importante para ti, ok? Não esqueças. E não esqueças também de passar por aqui, segunda-feira, dia 6 de 6, vamos estar a fazer uma live especial comemorativa do abertura do portal 6 de 6, vai ser espetacular. Entretanto também, vamos estar aqui novamente, 20, 21 e 22, com o ano da abundância com a astropertumância e este mês vamos estar a falar sobre a astrologia médica. É verdade, a astrologia médica, não te esqueças, é muito fixe, aponta já na tua agenda, 20, 21 e 22 de junho, cá estaremos nós 3 dias com 3 aulas espetaculares para aprenderes muita coisa e colocares na prática na tua vida. E também, se já uma vez pensaste em ser astróloga profissional, este é o curso certo para ti, curso de Astrologia Cármica Prática Profissional. Vai iniciar no 7 do 7 e conto contigo para iniciarmos esta nova aventura juntos, para te levar desde o zero até astróloga profissional de sucesso. Vou estar lá para ti, para garantir que tu vais conseguir lá chegar e ter realmente todo o potencial desenvolvido, ainda para mais com esta área que estávamos a falar agora, que é este Saturno. É uma excelente altura para tu organizares, planeares, e eu vou-te ajudar nesse aspecto, porque este curso está super bem estruturado, exatamente para garantir o teu sucesso. E como tu gostas destas coisas um bocado mais fora da caixa em termos de profissão, que tal ser astróloga de profissão? Acho que era uma boa coisa encaixada bem para ti, ok? Por isso é que é importante que leves avante este curso. inscreve-te, passa no meu site, anamacieira.com, ok? anamacieira.com. Verifica lá todas as condições que eu tenho, está lá tudo explicadinho, todos os pormenores sobre o curso, vais adorar, tem mesmo as informações ao máximo, e depois inscreve-te, porque eu vou estar à tua espera. Aproveita o desconto, ok? Agora na inicial, porque vale a pena, e vais poder aproveitar este desconto espetacular, ok? Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri